Um incêndio em uma clínica de dependentes químicos de recuperação. O Lucas Piccolo, que estava lá, vai voltar a falar com a gente, porque a gente teve acesso a imagens internas do local, e agora ele traz mais detalhes a respeito desse incêndio na clínica. Ele está no Corpo de Bombeiros, que foi quem atuou nesse incêndio, né, Lucas? É isso mesmo, Sandro. Estamos de volta aqui na tela do SBT. A notícia não para no primeiro impacto interior. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, ao lado do CPI-5, na cidade de São José do Rio Preto, onde os bombeiros atuaram nesse incêndio. Só para recapitular, esse incêndio aconteceu nessa madrugada, numa área rural, numa clínica de recuperação, em uma área rural entre a cidade de São José do Rio Preto e Badibacite. Nós estamos aqui com o Tenente Gasparotti, ele que está por dentro, claro, de toda essa ocorrência. Queria que, primeiramente, você explicasse para a gente, Tenente. Nós tivemos imagens, inclusive, acesso a imagens de como ficou o quarto. Foi só esse quarto mesmo, onde teve esse início do incêndio, que foi afetado? Como é que estava o local, que é bem grande, quando os bombeiros chegaram por lá? Isso, né? Por volta das umas três horas, o bombeiro foi acionado para esse incêndio, nessa clínica de recuperação de dependentes químicos. E chegando pelo local, o fogo praticamente já tinha sido extinto, né? Pelo pessoal do local, pelos moradores lá mesmo. Então, tinha dois quartos, um quarto foi afetado. E, de imediato, aí, o corpo de bombeiros iniciou a triagem das vítimas. E foi constatado aí três vítimas um pouco mais graves e seis mais leves aí, que em inalação de fumaça. Qual que foi, então, no resgate, na saúde dessas pessoas que estavam ali internadas? Isso. Foi três. E esse caso, por exemplo, essas pessoas que ficaram gravemente feridas, foi mesmo por conta do fogo, né, de queimaduras? E essas outras cinco pessoas com ferimentos leves, como é que foi o tipo de ferimentos que elas tiveram? Essas três mais graves, né, entre queimaduras e inalação de fumaça, que estavam, com certeza, estavam ali mais próximas do local que começou o fogo. E as outras seis, inalação de fumaça. Essas três mais graves foram socorridas ao hospital de base e as outras seis foram divididas entre a UPA, a Vila Tonim, Tangará e Santa Casa. Segundo o boletim de ocorrência, o coordenador dessa clínica relatou à polícia que o incêndio começou, então, por um superaquecimento do ar-condicionado. As investigações, elas seguem para saber realmente a logística desse incêndio? Como é que vai funcionar agora esse processo de investigação? Isso. Com a primeira vez, não tem como saber o que ocorreu lá. Foi feita uma perícia no local e nos próximos 30 dias vai sair um laudo para saber o que ocorreu, né, se existe uma causa específica desse incêndio. Ô, Lucas. Tenente, quais são as orientações, então, caso aconteça... Perdão, pode perguntar, Sérgio. Pode perguntar. Eu queria saber se a clínica está regular, se tem alvará do corpo de bombeiros e quantas pessoas estavam lá, se ele tem informações a respeito disso. Essa clínica, o nosso apresentador, Sandro Pires, está pedindo para eu te perguntar, Tenente, se essa clínica estava funcionando dentro das leis, de forma regular, né, e quantas pessoas, né, estavam internadas ali na clínica no momento desse incêndio? Estava sim. A clínica possui o alto de vistoria do corpo de bombeiros com validade de vencimento em abril de 2025. E a clínica tinha 54 pacientes. Certo. Obrigado pelas informações. Tem mais alguma pergunta, Sérgio? Não, não, é só isso. Até por questões de tempo é isso e a gente vai continuar acompanhando esse caso e torcendo pela recuperação das pessoas. Viu, Lucas? Muito obrigado ao Tenente aí pela entrevista aqui ao vivo no Primeiro Impacto Interior.